Qual é a sua lembrança mais antiga? É da sua infância? Do lugar onde você morava? E quanto à memória da sua família? Quem são as pessoas, as coisas, as palavras que contam essa história? Começa agora mais um Multiversos, o programa de arte e cultura da PUC Paraná, em parceria com a TV Evangelizar. E hoje a nossa conversa é sobre direito à memória. E para conversar comigo sobre direito à memória, eu tenho o prazer de receber Rafael Pacheco, que é cientista social, com mestrado em antropologia, agora também um doutorado em andamento na antropologia também. O Rafael trabalha junto com o povo indígena Xetá, aqui no estado do Paraná, transitando entre a antropologia, História e Direito. Muito obrigada pela tua presença, Rafa. Ao meu lado aqui também, Renato Carneiro, tem graduação, mestrado, doutorado em História, experiência também na área da museologia, já foi diretor do Museu Paranaense, inclusive. Muito obrigada pela tua presença, Renato. Obrigado pelo convite. E Rita Vaz, que é psicóloga, pesquisadora, artista plástica, graduada em escultura, e trabalha, sobretudo, com temas ligados à memória, gênero e política. Seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada. E aproveito para começar com você. Uma das suas obras, intitulada Só Queria Embalar Meu Filho, traz uma reflexão sobre memórias e ausências durante o período da ditadura militar, né, Rita? Queria que você contasse para a gente um pouco como é que nasce essa obra e como é que acontece a produção dela. Em 2018, o AI-5 completava 50 anos. E eu queria estudar esse período da ditadura empresarial militar no Brasil e, especificamente, os desaparecidos por ação da ditadura empresarial militar no Brasil. Para a produção dessa instalação, eu fiz uma página no Facebook e convidei bordadeiras de todo o Brasil que quisessem participar do projeto, bordando um dos nomes dos 243 que constavam na Comissão Nacional da Verdade. E aí, essas pessoas fizeram os bordados. O meu pedido era que bordassem o nome, a data do nascimento e da morte, ou o desaparecimento de cada um deles. Mas as bordadeiras e bordadores, eles extrapolaram esse pedido. Eles bordaram a profissão, alguns, então, que eram cineasta, músico, então, violão, enfim. Objetos ligados à profissão ou cenas de tortura que passaram essas pessoas. Elas me devolveram esses bordados acompanhados de uma carta, porque eu pedi para que me escrevessem por que entraram no projeto, por que quiseram bordar voluntariamente para montar essa instalação. E aí, as respostas, esse contato, essas cartas, foram a parte que eu considero mais rica do trabalho. E Rita, o resultado final da obra, qual é a extensão dessa instalação? Na última montagem, que foi aqui no Centro Cultural da Católica, ficou com 20 metros de comprimento. A ideia era que fosse, ao mesmo tempo, um berço e um túmulo. É muito colorido o trabalho, de todas as cores. Porque eu entendo que o luto é dos que ficam. Esses jovens, eles tinham em torno de 30 anos, ou menos de 30 anos, a maioria deles. Eles acreditavam que podiam mudar o mundo, que podia mudar as condições no Brasil. Eles lutaram pela liberdade. Então, o que eu queria que ficasse da memória deles, era essa alegria que eles tinham de viver, de descobrir coisas e de achar que podiam fazer alguma coisa. E fizeram. E, inclusive, que eles não eram só os desaparecidos. Eles eram combatentes vencidos. Pessoas que lutaram por um mundo melhor. Com certeza, uma conversa forte, mas muito necessária ainda hoje. Renato, a gente começa com a Rita falando sobre esse direito à memória, ali na época da ditadura militar aqui do Brasil. E eu te pergunto, não é uma discussão que é familiar para todo mundo. Então, minha pergunta para você é, quando a gente está falando de direito à memória, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre cidadania. A gente está falando sobre pertencimento. E eu acho que tem duas vertentes que a gente pode explorar nesse sentido. Uma é essa que a Rita falou, e falou muito bem, da questão de que as pessoas são rotuladas como desaparecidas e não têm a memória dessas pessoas. E elas têm direito a que nós os reconheçamos, que as famílias também têm esse direito. E nós somos testemunhas. Inclusive, eu era criança, mas eu me lembro muito bem de eventos familiares que a gente falava, discutia, de pessoas conhecidas que haviam sumido, que haviam morrido. E essa memória está muito viva. Eu me lembro do meu pai escondendo megafones que ele usava, que trabalhava no porto do Rio de Janeiro, e aquilo poderia ser confundido com uma atividade comunista. Então, essa é a memória do que existiu de fato. A gente mantém isso vivo porque ela existiu. E a outra vertente que eu acho que é importante na área de história e museologia é que as pessoas também têm o direito à memória e têm o direito a se verem representadas nos museus, no livro, na literatura, nas artes, na música, porque, senão, parece que o Brasil é um país, principalmente aqui do Sul. Existe um mito de que o Paraná e o Curitiba é a cidade mais europeia do Brasil e nega-se a presença do negro, nega-se a presença de mulheres, nega-se a presença de pobres. A periferia, a cidade modelo que se quer é aquela cidade branca, masculina, rica e descendente de europeu, como se os descendentes de europeu que aqui vieram fossem muito ricos e muito empoderados. Não era isso, a gente sabe que não, vieram fugidos de uma situação de guerra, de fome na Europa do século XX. E os nossos museus e a nossa arte pouco representam isso. Inclusive, quando tive a oportunidade de dirigir o Museu Paranaense, de 2011 a 2018, era uma das questões que se colocavam. Praticamente não existiam quadros de personagens femininos. Poucos quadros, ou quase nenhum, de personagens negros. De personagens indígenas é como se eles só tivessem vivido no passado e não existissem indígenas hoje. Quer dizer, essa ideia de que você tem um museu e o museu coloca o que é o povo, é muito falha. Mas a gente acostumou-se a pensar de que ser Paraná, ou ser brasileiro, ou ser, enfim, latino-americano é apenas uma determinada figurinha. E não, nós somos diversos. Direito à memória é muita coisa. A gente vai continuar daqui a pouco essa conversa, para o Rafael também poder contar dessa experiência com os indígenas chetás aqui do Paraná. Mas o Multiversos vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! O Multiversos está de volta e hoje a nossa conversa é sobre direito à memória. Rafael, a tua pesquisa com os chetás é bastante extensa. Explica para a gente um pouquinho como é que tem sido essa tua trajetória de pesquisa e como é que isso se conecta também com o nosso tema de hoje, que é o direito à memória. Meu trabalho de pesquisa com os chetás na verdade ele vai ser um fragmento dentro de uma longa trajetória que envolve diversos pesquisadores, antropólogos, sobretudo, já desde os anos 50, pelo menos. E a minha pesquisa com os chetás é totalmente conectada com o direito à memória porque ela decorre disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar como pesquisador para a Comissão Nacional da Verdade em 2014, comprando uma rede da sociedade civil que se organizou para contribuir com o grupo de trabalho e foi a minha primeira pesquisa sobre o chetá. Um relatório sobre caracterização das graves violações de direitos humanos que eles haviam sofrido no período em que a comissão pesquisava. E aí, depois de entregue o estudo para a CNV, o relatório foi publicado e aí eu fui até os chetás levando uma cópia desse documento para que eles conhecessem que estavam sendo relatados e também teriam direito à reparação, enfim, por conta daquele documento. E propus da gente fazer uma pesquisa que aprofundasse aqueles temas. Então, eu cheguei lá na terra indígena para conhecer os chetá e fazer essa pesquisa em memória que fosse focada em como os chetá, tanto as gerações vítimas diretas como os chetá, as gerações atuais, estavam vivendo ou enfrentando os legados sociais das violações de direitos humanos. Rafael, a história dos chetás aqui no Paraná é uma história muito difícil. Queria que você comentasse ela, se possível, de forma mais resumida para quem ainda não conhece. Sim, então, o povo chetá é considerado o único povo, o último povo indígena que foi contratado no sul do Brasil. Então, imaginem vocês um povo indígena cujas comunidades eram isoladas, vamos dizer assim, consideradas isoladas até os anos 50, que é ontem, tem bem pouco tempo. E em tão pouco tempo, os chetás sofreram muitas violências a ponto de terem sido considerados exterminados também. Um povo que foi estimado por estudiosos, enfim, pesquisadores, no início dos anos 50, uma população entre 250 e 300 pessoas, num período de cerca de 10 anos, na década de 1960, já haviam sido drasticamente reduzidos a entre 8 ou 12 sobreviventes, dos quais se tinham notícias. O extermínio dos chetá, a tragédia dos chetá, ela é desencadeada a partir do momento em que os territórios tradicionais de ocupação indígena são cedidos pelo governo do Estado, a companhias privadas de colonização que passam a executar os projetos de loteamentos e colônias na região de Serra dos Dourados por sobre os territórios indígenas, sobre as áreas de caça dos chetá, sobre as áreas de habitação, enfim. Isso gera uma situação complexa em que os chetá passam a interagir com esses fazendeiros e, apesar das intenções amistosas dos indígenas, esses proprietários foram implacáveis. Então, as aldeias foram destruídas, as casas foram incendiadas, as famílias foram assassinadas com alimentos envenenados, enfim, por tiros mesmo. e um elemento central desse acontecimento é que várias das crianças dos chetá foram tiradas das famílias indígenas pelos fazendeiros e por funcionários públicos também, do Serviço de Proteção aos Índios, como chamava na época, e foram distribuídas para colonos, para funcionários e causou uma dispersão dessa população em várias cidades do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, e também em terras indígenas de outros povos, para onde eles foram removidos, vamos dizer assim, como refugiados de guerra. Tudo isso acontece entre os anos 50 e 60 e a partir da ditadura, a ditadura traz uma tentativa de solução final para esse caso, declarando que os chetá estavam extintos. Então, durante todo o período ditatorial, o Estado desconsidera a existência deles, o que passa a ocorrer novamente só nos anos 90, quando os chetá se rearticulam, fazem um movimento organizado para serem reconhecidos pelo Estado e para lutar pelas suas reparações. E é o que está ocorrendo hoje. E hoje, eu sei, acompanho, mesmo que um pouquinho mais de longe, mas sim, acompanhado um pouco ali no MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, mas também no Museu Paranaense, uma relação que não só os chetás, mas também outros grupos têm criado com os próprios acervos. Você comenta um pouco sobre isso para a gente? Isso é muito interessante e os chetás me levaram a esse caminho durante a pesquisa. Estamos aqui com o Renato, que é ex-diretor do MUPA, e essas relações com museus têm sido muito importantes. O que os chetás falam, por exemplo? As relações que eles têm com os acervos e etc., que são acervos também contraditórios, vamos dizer assim, porque os acervos que hoje estão no MAE, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal, do Museu Paranaense, etc., são acervos que são constituídos no mesmo momento em que as aldeias estão sendo destruídas. Então, as populações eram dizimadas ou desaparecidas. Há casos de desaparecimento também em caminhões dessas companhias colonizadoras. e as expedições que eram realizadas pela universidade, pelo Serviço de Proteção aos Índios, iam coletando esses objetos no momento da tragédia. Então, eles são literalmente monumentos de barbárie. Tem, em geral, esse contexto de terem sido constituídas no mesmo grande parte no mesmo período da tragédia. E o chetá tem um apreço muito grande por essas peças, por essas coleções. segundo eles dizem como eles enfrentam essa falsidade, essa falsa ideia de que eles são extintos e de que não estavam nos lugares que eles reivindicam de território tradicional. Hoje, esses acervos dizem que provam a existência deles. Tanto no passado, no sentido de terem sido coletadas nos lugares tradicionais reivindicados, quanto no presente. Até tem uma questão que é interessante e que também me deparei enquanto estava no museu. Um pouco dessas populações atuais, não apenas chetá, mas caigangue também, guarani, eles perderam muitos padrões de tessitura, de cestos, enfim, de todo o seu fazer, eles perderam os padrões antigos. e no museu ou nos museus eles conseguem recuperar esses padrões, porque a sociedade indígena também, até como uma estratégia de sobrevivência, ela vai fazendo aquilo que a população que compra os seus produtos prefere. Então, eles começam a usar cores que não usavam, eles começam a usar tramas que não usavam para agradar o mercado consumidor. e ao se deparar com os padrões dos seus antepassados, isso traz para ele uma revitalização da própria cultura, porque eles veem, como disse o Rafael, que eles recuperam essa memória e que mostra que eles já existiam assim e que, muitas vezes, essas tessituras antigas são ainda mais bonitas do que aquelas que o mercado está disposto a comprar, porque elas são muito mais originais, elas são muito mais intrínsecas da sua própria cultura. Rita, pergunto para a Rita, mas estendo também essa pergunta para o Rafael, para o Renato, na tua percepção, qual é a importância da arte e da cultura como ferramenta na luta pelos direitos humanos e também na luta pelo direito à memória? Eu vejo que a arte, por tratar de temas sensíveis, ela atinge de uma outra forma as pessoas. Então, eu vejo que a arte, eu entendo a arte extremamente política no sentido de tratar a memória por um outro aspecto que não é da história, da antropologia, mas que pode atingir mais as pessoas, na sua sensibilidade. Eu acho que o papel da arte vai muito nessa questão da sensibilidade mesmo, a Rita está certa, porque quando você trabalha com livros e pesquisas e arquivos e documentos, fica muito de fora essa questão do sentimento, mas que só a arte pode nos fazer sentir vivos, porque essas pesquisas acabam nos deixando muito em cima da racionalidade. E o trabalhar a arte, esse trabalho que você fez, de sensibilizar bordadores e bordadeiras para que eles pudessem refletir, se manifestar sobre aqueles acontecimentos de 50 anos, isso faz com que essa memória não só permaneça viva, mas que ela permaneça também sensível. eu acredito que, assim como foi falado aqui, a arte nesses contextos, vamos dizer assim, falando sobre direitos humanos, falando sobre violência, falando sobre memória, a primeira coisa eu acho que é colocar uma reflexão sobre isso, uma reflexão e uma possibilidade de ação em relação a esses temas, de uma forma sensível, tanto despertando os sentimentos, mas trazendo a reflexão através dos sentidos, que eu acho que é algo que é um pouco perdido na sociedade moderna, capitalista, enfim, e com certeza ampliar a difusão, o Brasil tem um problema grave, que é a memória curta, a falta de memória ou a indisposição à memória. E é claro que a gente estendeu a conversa para além do estúdio. Dá uma olhada. Eu me chamo Melissa Reiner, trabalho com Candieiro no Centro Cultural Humaitá há alguns anos. Eu sou a Digmar José da Silva, conhecida como Mestre Candieiro, sou um negro em movimento, né? É isso. Tem sido muito interessante conversar com as pessoas sobre a memória de Curitiba, porque a história de Curitiba, né, ela é muito parcial, e quando a gente vai investigar, tem apenas uns 300 anos varridos por baixo do tapete com muita coisa interessante, com muita coisa bacana. E aí as pessoas têm muita essa sensação, né, Candieiro, de por que não contar? Por que não falaram? Por que esconderam? Memória. Acho que é mais fácil a gente falar da desmemória, né? Nesse espaço aqui onde nós estamos, né, temos aqui o Museu Paranaense, recentemente, há menos de 10 anos, né, começou a aparecer alguma coisa da memória, é, da contribuição afro-paranaense nesse espaço que, é, foi feito para guardar as nossas memórias. A linha preta, ela vem trazendo um pouco disso, né, ela vem trazendo fatos, ela vem trazendo curiosidades, ela vem trazendo denúncias, né? Não é possível em 2024 nós ainda estarmos assistindo, né, esse epistemicídio, esse apagamento, esse assassinato da nossa memória e da nossa presença. É isso que eu vejo, meu. Que ano que os negros chegam aqui, o que eles vieram fazer aqui nesse território que virou Paraná? Qual que era a geografia, né, qual que era essa Curitiba de 1500, 1600, 1700, até 1850? E, de repente, por conta da festa do Rosário, nós tivemos que olhar para toda a história da cidade. E aí começa-se a nascer a Linha Preta. A gente falou que tem uma memória negra na cidade e essa memória precisa ser contada. É tanta história, então, começar aqui nesse ponto, esse é o ponto mais alto da antiga vila, então a gente está num lugar que é até o ponto mais demorado do passeio porque tem muita história para contar. A gente está aqui perto do rio onde se tirava ouro na primeira fase de desenvolvimento da vila, a gente tem uma mesquita islâmica, Sociedade 13 de Maio, Sociedade dos Operários, esse lugar já foi Câmara de Vereadores com leis curiosas, as leis nos ensinaram muito sobre a nossa história, por que que proibiram os batuques? Devia ser muito bom, pensa só. E o que são esses batuques? Não tem como saber porque ficou proibido, então, muito tempo depois, a gente foi achar algumas crônicas, alguns memorialistas que descrevem detalhes para a gente poder mergulhar um pouco nesse passado, né? Como é que era a Curitiba do 1600, do 1700, do 1800? Quando a gente sai desse espaço, que tem muita história, a gente vai para a Igreja dos Pretos, a gente passa na Praça Tiradentes, onde fica a antiga matriz, hoje Catedral de Curitiba, e é onde tem pontos importantes também. A linha preta, gente, é importante a gente saber que ela não é um passeio turístico, é uma aula de campo, não somos os donos da verdade, mas a pesquisa que nós fizemos, ela já traz bastante elementos, bastante subsídios para a gente poder questionar essa narrativa. Então, é muito importante as pessoas conhecerem quais são as memórias que tem neste lugar. Para algumas pessoas é só um passeio, para nós é muito mais profundo que isso. E consciência negra é conhecimento, então a gente traz esse conhecimento para o nosso povo, principalmente neste ano de 2024, que é o primeiro ano que se comemora, um feriado tão esperado, que é o feriado da consciência negra e do rei, do rei Zumbi dos Palmares. É isso aí. E nós estamos aqui, nós estamos aqui, sabe, para reafirmar essa importante presença africana, dessas diversas etnias africanas, que são etnias fundantes da nossa cidade. Gente, para construir a linha preta foi preciso pesquisar muito, foi estudar muito. E, no entanto, faltavam peças. E foi bacana, porque para preencher essas peças que faltavam na nossa narrativa surgiu a poesia. O nome do poema é Curitiba Afro e ele veio mais ou menos assim para mim. Um grito engasgado ecoou e a Curitiba Afro se libertou. Mesmo com o apagamento da história do negro hoje, se revelou ou está se revelando? A Curitiba é negra, Afro Curitiba e hoje na avenida eu vou louvar meus ancestrais. Eu busco invocar nossa história, reavivar nossa memória na vida e no carnaval. De Zacarias, a Rebouça, se iniciam caminhos e novos trilhos que construíram da nossa capital. Eu vou falar de Enedina, mulher negra da engenharia com seu toque magistral. Também, eu não me esqueço dos tropeiros. Os trabalhadores eram negros e viviam na capital do carnaval. O Paraná é o estado mais negro do sul, seu símbolo uma gralha azul com uma cabeça preta brilhante e singular. Passado, presente na memória, suas marcas são história deste povo milenar. É só um grito, gente. Rafael, Rita, Renato, muito obrigada pela presença de vocês, por essa conversa tão importante. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela sua presença e até o próximo Multiversos. Não fecha a conta, a cota é pouco e o corte é fundo E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo De vez em quando abre a boca sem ser oriundo Para tomar pra si o estandarte da beleza da luta e o dom Com papo tão em fundo Porque E aí E aí E aí E aí E aí